Fala pessoal, bem-vindos no canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa vai entrar em contato comigo? Vamos descobrir pessoal se essa pessoa vai entrar em contato com você? Ele ou ela vai entrar em contato com você? Esse é o nosso canal Enigma do Oriente, peço a vocês que compartilhem esse vídeo, marquem os seus amigos, coloquem em grupo de WhatsApp, grupo de Facebook. Lembrando a vocês do nosso canal no Instagram, Enigma do Oriente, tá? Vai lá, compartilha, segue a nossa página, logo logo vai começar as lives aqui no canal do YouTube, tá bom pessoal? Opção 1 já tá feita, vamos agora para a opção número 2, se essa pessoa vai entrar em contato com você, o que você acha? Mentaliza aí, tô curioso para saber. Quero agradecer a todo mundo que faz o canal Enigma do Oriente, um verdadeiro sucesso, tá pessoal? Gratidão total a todo mundo. E, atendendo a pedidos aí das inscritas do canal, o que eu fiz gente? Tem uma tiragem que custa 50 reais apenas, tá? Vou responder 5 perguntas via gravação de vídeo, tá pessoal? Via gravação de áudio, desculpa. É só você mandar a sua pergunta, não precisa marcar horário, tá? São 5 perguntas que serão respondidas por gravação de áudio. Mais detalhe no WhatsApp, 2199-703-7548. Esse é o canal Enigma do Oriente. Essa pessoa vai entrar em contato com você? Será, gente? Será que ele vai te desbloquear, vai entrar em contato? Vamos ver, vamos descobrir. Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. As três opções estão feitas. Opção 3, o baralhinho azul. Opção 2, o baralhinho branco. Opção 1, o baralhinho roxo. Vou afastar as duas opções aqui. Vamos dar início com o baralhinho roxo, opção número 1. Se essa pessoa vai fazer contato com você. Você tem que mentalizar a pessoa, tá? Mandar a energia dela pra cá, para que você possa realmente ter a sua resposta, tá? Com exatidão. Canal Enigma do Oriente. Vamos lá? Vamos descobrir. Olha, pessoal, para quem escolheu aqui a opção número 1, se essa pessoa vai entrar em contato. Vejo que sim. Por quê? Essa pessoa é uma pessoa que ela tem sentimento por você, tá? Ela está passando por um momento onde ela está insegura, tá? Ela está indecisa com alguma situação, porém, ela tem muito sentimento por você e pensa muito em você. E vejo sim ela entrando em contato, trazendo uma novidade pra você. Uma novidade que vai te dar segurança, tá, gente? Essa pessoa te deseja muito, ela quer ter uma segurança com você e ela vai querer algum tipo de encontro com você. Ela volta pros seus caminhos pra te propor alguma coisa, tá? Tem muito sentimento aqui, pessoal. Ela vai entrar em contato sim, provavelmente vai se declarar pra você, vai querer marcar um encontro com você, tá? E vejo vocês tendo êxito, tendo felicidade, vejo a sorte mudando pro lado de vocês aí. Pra quem se identificou com essa opção, essa pessoa vai entrar em contato sim, porque ela tem sentimento por você. Você não sai da cabeça dela. O único problema aqui é que essa pessoa não se declarava, não falava dos sentimentos. Quando chega nessa hora de falar de sentimentos, ela tem uma certa dificuldade, tá? É uma pessoa que se trava muito pra tomar esse tipo de... Pra falar, né? Tomar esse tipo de atitude, de se abrir. Porém, é uma pessoa que tem sentimentos por você, sentimentos verdadeiros. E eu vejo sim vocês tendo encontros aí, tá? Aqui tá muito forte aqui, pra novos relacionamentos. Tá muito forte pra quem tem uma amizade e tá começando algo. E também pra quem já teve alguma coisa, com certeza, né? Essa pessoa aí vai sim se comunicar com você. Pode esperar, tá? Opção número 1, recado foi dado. Um recado maravilhoso, por sinal, tá? Vamos agora pra opção número 2. Mas lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço ou qualquer trabalho. Vamos pra opção número 2 aqui, pessoal. Se essa pessoa vai fazer contato com você. Vamos ver, vamos descobrir. Canal Enigma do Oriente. Então, pessoal, vamos lá. Pra você, meu amigo, minha amiga, que escolheu o baralhinho número 2, a opção número 2. O baralhinho branco. Se a pessoa vai fazer contato, olha, gente, aconteceu alguma coisa entre vocês aí, que houve um término, houve um afastamento, né? Mas não é definitivo, tá? Se a pessoa, uma pessoa que ela tem bons sentimentos com você, tá? Uma pessoa que tem, quer ter uma estabilidade com você. Ela quer trazer uma segurança, tá? Ela quer colher os frutos dessa vida ao seu lado. Só que tá muito recente o que aconteceu pra maioria das pessoas. E isso ainda está na mente dessa pessoa, tá? Essa pessoa pensa muito nisso. E provavelmente sim, ela vai sim mandar uma mensagem, ela vai entrar em contato. Por quê? Essa pessoa tem sentimentos por você, tá? E o que ela mais deseja no momento é começar um elo amoroso ou reiniciar um elo novamente com você pra tirar esse desgaste. Ela quer sentar e conversar pra poder acertar as coisas, tá? Porque aqui tem muita saudade. Pra você que é solteiro, estava conhecendo alguém, houve algum problema entre vocês aí no início, né? Mas essa pessoa vai te dar uma oportunidade sim pra você, pra te conhecer melhor, né? Pra vocês tentarem vivenciar algum relacionamento aí. Pra quem é casado, essa pessoa, essa é uma fase que vocês estão passando, vai vir uma estabilidade, tá? Os desgastes vão passar porque vocês estão no caminho do outro. E pra quem está afastado, tá? Essa pessoa, essa pessoa que você já teve um relacionamento, está em dúvida, porém ela volta pros seus caminhos porque tem muitos sentimentos aqui. E aqui ela quer sim dar continuidade no objetivo de ter uma família com você, ou formar uma família, tá? Ou continuar com uma família. A pessoa gosta de você e tem muitos bons sentimentos. Ela vai mandar um nome, vai entrar em contato pra poder marcar alguma coisa, pra tentar voltar pros seus caminhos, tá bom? Ela acredita muito que ela vai ter êxito, tá? Em retornar pros seus caminhos. Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Em especialidade na área do amor, tá, gente? Amarrações amorosas, adorçamentos. Aqui é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Segue nosso canal no Instagram, Enigma do Oriente. Opção 3, tá? E baralhinho azul, se essa pessoa vai entrar em contato com você. Mentaliza aí pra cima. Vamos ver se essa pessoa vai entrar em contato, gente. Vamos descobrir. Gente, a tiragem 3, realmente maravilhosa. Pra quem escolheu o baralhinho número 3, se essa pessoa vai entrar em contato com você. Sim, gente. Sim, com muita segurança, tá? Com muita estabilidade. Ela vai tirar esse pequeno bloqueio, tá? Esse pequeno afastamento que tá no caminho de vocês aí. Essa pequena confusão aí. Mas eu vejo ela trazendo uma estabilidade. Ela vai ligar, sim, pra resolver algum mal entendido. Porque aqui existe amor, existe sucesso. Essa energia é maravilhosa, tá? Logo vocês vão se encontrar. Aqui tem muito amor já. Eu vejo vitórias. Eu vejo amor. Eu vejo paixão. Eu vejo relacionamento acontecendo aqui pra quem nunca teve nada. Pra quem já teve e está tendo, vai ter aqui prosperidade amorosa ainda mais, tá? E essa pessoa vindo até você com muita rapidez. Não demora aqui. É muito rápido, gente. Existe amor. Você traz felicidade pra vida dessa pessoa. Essa pessoa sente segurança com você. Ela não tá nem aí pra ninguém. Ela salva você toda na mente dessa pessoa. E eu vejo aqui que houve algum equívoco aí. Alguma coisinha aí que pode ter abalado um pouco vocês aí. Mas agora realmente as coisas vão entrar num período mais fácil pra vocês, entendeu? Eu vejo aqui prosperidade amorosa. Eu vejo que esse mês de novembro aí, as coisas vão mudar, tá? Vão mudar, vão mudar pra melhor. Eu vejo você sendo correspondido por essa pessoa que você tem tanto apego, tanto amor aí, tá? Ela, se você não sai da cabeça dela, ela não sai da sua cabeça. Eu vejo vitórias. Eu vejo aí que vai ser realmente aí um mês que vai trazer muito amor pra vocês aí. Esse mês de novembro, não é o tema, mas esse mês de novembro você vai estar com mais sorte na sua área amorosa, tá? E vejo, sim, você tendo um encontro com essa pessoa aí. E ela vai fazer o contato pra poder marcar com você, tá, gente? Gente, não corra atrás. Deixa essa pessoa entrar em contato, tá? Não adianta eu falar aqui e você já ir na contramão de tudo. Deixa ele te procurar ou ela te procurar, porque vai ter procura aqui, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, contatos para tiragens, para consultas. WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Gratidão.